Aqui, gente, olha que legal, recebe um negócio. Ah, chegou! Lê aqui, vou amanhã e mamãe tá sem óculos. Por quê? Tem bilhetinho? Tem bilhetinho que eles falaram porque tem um bilhete. Tá falando o quê? Fazer um story abrindo a embalagem do nosso produto e experimentando. Sogrinha, conseguiu a parceria? Mas eu não sabia que a senhora era vegana. Eu não sabia que eu tinha te perguntado alguma coisa. Nossa, é grossa, igual o Conde passa bosta, né, Brito? É, passaram bosta na tua carne. Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô vendo? A senhora vai mentir por dinheiro. Isso é um absurdo. Que absurdo está o preço da carne. Daqui a pouco eu já tô fazendo minha carne e minha vida. Tá bom, querida? Eu vou experimentar? Experimenta com a sogra. Sério? Claro. Meu sonho é fazer um story, gente. E agora? Vai lá, vai lá. Espera aqui um pedacinho. Tu vai, faz story mesmo. Calma aí que eu vou fazer. Tá cheirando. Vai. Da carne vegana, vamos experimentar aqui. Estou no negócio aqui para experimentar a rarraga agora. Que delícia, gente. É muito gostosa essa carne. Lembrou a carne de panela da minha mãe. Nossa. Que dano. Prova, soguinha. Prova. É uma delícia, delícia. Eu vou provar depois, na live, ao vivo, o que vai acontecer. Ô, mãe. Assim, teus seguidores vão achar que a parada é ruim, brother. Dê essa outra pessoa experimentar, então. Ih, eu não. Eu já passei. Eu já experimentei. Tá, eu experimento. Trava a gente. Ah, você chegou numa frescura. Troça com a cara ótima. Para ver se ela vai gostar. Vai, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo. Vai, vai, Brice. Vai, Brice. Vai, Brice. E aí, Brice? Ah, eu gostei. Hã? É? Mas por que você tá fazendo essa cara? Ô, mãe, eu gostei. Cara, sério mesmo, eu me amarro nessas paradas veganas. Eu também. Outro dia eu fiquei parado em frente a uma vegana, era uma delícia. Olha, eu tinha um matagal. Olha isso. Eu tô falando do vento. Arraia! Tô falando sério. Eu também tô. Ih, quem é, gente? Deve ser um menino do supermercado que eu comprei uma carninha pra nós fazer um churrasco de comemoração de dois anos, meu amor. Interessa melhorou. Ué, achei que você já trouxe o brother, né? Peraí, deixa eu ir lá. Que louco. Esse é muito louco. Não, 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 não. Deixa a porta aberta. Chega aí e vê aí. Ué. Olha! Não foi o garoto que trouxe a caixa também? O quê? Falta de figurante? Obrigado, viu? Pode ir. Que Deus abençoe, tá? Tá com Deus. Ele é bonitinho. Porra, pegava muito. E aí, amor? Inguiça toscana, tem de tudo. Tem carne. Tem picanha, tem picanha. Picanha, picanha. Glória! Nossa! Nossa! Nossa, eu nunca pensei que eu fosse igual com a picanha do Vilso. Vai! Vai lá, meu churrasqueiro, delícia. Vai lá fazer teu churrasco, vai. Vou preparar as carnes, hein? Vai lá enfiar essa picanha na Gréria. Esse homem enfia uma picanha na Gréria. Ei, o prato principal eu vou fazer é lá no quarto. Para! Ah, meu irmão, tô quase virando vegana depois disso, bro. Por opção? Não, meu estômago tá embrulhado, dando a imagem de vocês dois. É nessas horas, meu irmão, que eu penso só em comer meu grêlo. Ai, grêdo? Mas também não... Pai, rai! Ai, rai! Não tem muito ideia. Cadê o respeito do panorama popular brasileiro que deu filme pornô? Viu ou aparece? Isso é que dá lidar com gente ignorante. Sabe o que é grêlo, bro? Não. Não, quer dizer, sei, mas não... Não, querida. É uma parte da pouve. É isso. Mentira. Adoro grêlo. Menino, eu como grêlo e nem sabia. Eu não sabia. Geral, eu come grêlo e não sabe. Olha isso. Pô, me deu até uma vontade aqui, ó. Comer um linguado no grêlo. Bora! Chega, Marraia. Chega esse desenvolvimento, porra. Eu, hein? Eu tô aqui a pouco, minha live tá coisando e é... É, porra! Ô, filho, eu guardo um pedaço de bicho pra mamãe, depois você guarda um pedaço de bicho pra mamãe, tá bom? Tá, mãe, mas vai depender muito, assim, ó, da fatiga. A fatia de grana que tu vai me oferecer é pra eu ver a fatia de picanha que eu vou separar pra tuas. Tá bom. Sem reclamar, sem me xingar, sem me chamar de horrível. Filha, você é uma das mulheres mais bonitas desse país. Mãe? E eu não me recordo, não tenho na minha memória... nenhum xingamento, peraí. Mãe? Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. O dia tá lindo...